Agora, Dum, tem um assunto aqui que eu tenho que tocar com você, porque é um assunto chato, que deixou todo mundo triste, que foi a história de amendoim. Rapaz, aquilo ali pode acontecer com qualquer um, com qualquer um, se não tiver cabeça. O massacre da internet, sabe? E eu fico vendo essa garotada mesmo, nova, não tem cabeça para segurar, porque é cruel, o povo é escroto, tem uma meadura de gente escrota, que só falta estar ali para ele acabar mesmo. Se você consome aquilo, meu irmão? Se consumir aquilo ali, meu irmão, como eu falei, o Mendo é um menino que todo mundo gosta, é um menino que a energia dele deixa a turma alegre, sem poder estar triste. Quando eu estava lá, a gente foi para o hotel, ele que me alegrou, tem um vídeo que o pessoal postou, ele me deu tanto conselho, tanto conselho, tanto conselho, e eu fiquei alegre com isso, o conselho dele, tudo entrou na minha cabeça. E é um menino que sempre foi legal com todo mundo, sempre eu conheci a amendoim, eu fui gravar um clipe, ele foi junto, ele ficava se tremendo, porque estava vendo a gente, estava aí o Frank nesse clipe, e aí ele ficava se tremendo, velho. Então, a menina que sempre esteve com a gente, que foi uma tristeza tremenda para todo mundo, até hoje, até o velho, até o velho. Isso que aconteceu com a amendoim, foi muito sério, foi muito... mexeu com muita gente, mexeu com todo mundo, todo mundo ficou muito triste, de verdade. Esse dia eu estava fazendo a ação da Itaipava. Foi um sábado de noite. Foi, quando eu olho o meu Instagram, meu irmão, cara, eu não gosto nem de... Mas quando eu olhei o meu Instagram, meu irmão, todo mundo... Vejo o que o Mendo fez, vejo o que o Mendo fez, Mendo se matou, Mendo isso aqui, do meu irmão, tipo... Você era muito ligado a ele? A gente era muito ligado, ele grava mais com o Christian, mas a gente era muito ligado a todo mundo, ele grava com todo mundo, né? Mas ele grava mais com o Christian, com o JN. Mas ele, no meio da galera, andava no meio da gente, estava com a gente o tempo todo. Então, para a gente, foi um baque muito grande. Foi um baque tremendo, tremendo mesmo. Um baque que, para você acreditar, vai demorar, demora, velho, um tempo. Demora. Qual a lição que isso deixou para você, enquanto influência e amigo dele? Porque você também toma as porradas na internet. Tomo, velho. Todo mundo toma porradas na internet. Como eu falei, a cabeça tem que estar mais no lugar. A cabeça tem que estar no lugar sempre. Porque se você postar algo aqui, tiver 10 mil comentários bons, mas se tiver um ruim... Ah, esquece. Você só vai olhar aquele ruim. A gente já sabe que é assim. É, eu sei. Então, a gente tem que eliminar tudo que é ruim, porra. A gente sabe o que é isso aí. Elimina esse comentário aqui ruim. Ó, não vejo mais comentário ruim. Acabou. Pronto, você começa a eliminar as coisas. Você não bloqueia, não? Você bloqueia muita gente. O cara não bloqueou, porque se eu ver a primeira palavra assim, eu já sei que é boa ou ruim. Então, eu vou eliminando isso, porque isso entra muito na nossa cabeça. Isso deixa um problema que o pessoal não sabe, ninguém entende, velho. É porrada mesmo. É, não entende. Porque você tá alegre, você vai acabar com sua alegria na mesma hora ali, pô. Então, se isso acontecer todos os dias, todos os dias acontecer isso aí, todos os dias acontecer, o cara surta, velho. A melhor coisa é você não ler. É, o cara surta. É exemplo, se acontecer uma vez ou outra, você fica assim, mal. Pô, não era pra acontecer isso aqui. Pô, eu tava com gás tão bom aqui. Pô, eu tava com energia tão legal. Mas, pessoal, falando aqui, se acontecer todos os dias seguidos, é problema, velho. E, tipo assim, amendoim, ele sempre reclamou disso. Ele sempre reclamou dos reis, o pessoal fala de tudo. Então, a pessoa não tem cabeça, a pessoa absorve tudo. Tem gente que só fica lendo comentário negativo. É, é. Você entendeu? Pra você tentar entender o que é aquilo, porque o cara tá fazendo isso pra você. O pessoal vai pra cama. E, às vezes, antes de dormir, você vai começar a botar um monte de coisa negativa em sua cabeça. Antes de dormir. É verdade. Caralho, caralho. Ele vai dormir mal. Aí já não acorda bem. Aí, todos os dias, se você vira um vício, pô. E aí, todos os dias,